Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro do Luxo ao Lixo quadro onde a gente vê história aí de ônibus que já foram bem legais, mas que por algum motivo acabaram indo parar na sucata durante a semana, lá no quadro Sessão Nostalgia, eu pulei o carro 11-375 da Contige porque eu disse pra vocês que ele sairia em outro vídeo aqui do canal pois bem, chegou então a hora de conhecer a história desse carro e ver porque que ele tá aqui nesse quadro então, solta a vieta do canal e na volta a gente conta a história aí do carro 11-375 Em 13 de agosto de 2012 o carro 11-375 da Contige, o que tratava-se de um Jumbus 360 com chassi Scania K124 tendo sido fabricado no ano de 2000, estava escalado em mais uma viagem de rotina na empresa naquele dia, o ônibus sairia de Belo Horizonte e seguiria até a cidade de Euclides da Cunha na Bahia trajeto de pouco mais de 1.500 km entre as duas cidades o 11-375 saiu às 19h40 da rodoviária de Belo Horizonte e por volta das 22h já havia percorrido cerca de 200 km dos 1.500 do trajeto total nesse horário, o ônibus passava pela BR-381 na altura do município de São Gonçalo do Rio Abaixo e o motorista já devia estar tranquilo pois logo à frente, em menos de 10 minutos, faria uma parada no Graal Molevate durante esses 10 minutos que faltavam, ao entrar numa curva o motorista do 11-315 encontra um motociclista vindo em grande velocidade e que por causas desconhecidas, perdeu o controle da moto e acabou batendo de frente com o ônibus os passageiros, a maioria dormindo, foram acordados com um enorme barulho e mal tiveram tempo de pensar muito ao acordar pois logo após o barulho, o ônibus começou a pegar fogo isso porque a moto ficou presa sobre o ônibus e foi arrastada por alguns metros, o que acabou danificando o tanque de combustível da moto e as faíscas dela sendo arrastada era a ignição perfeita para o combustível queimar os passageiros saíram às pressas alguns tentaram salvar seus pertences mas rapidamente as chamas tomaram todo o ônibus e restou aos passageiros apenas assistir o fogo acabar com tudo todos os 17 passageiros a bordo e o motorista saíram ilesos do acidente mesmo a sorte não teve o motociclista, que com o impacto faleceu imediatamente um acidente ocorre por uma série de fatores e acasos que acabam se cruzando depois de tantos fatos negativos naquela noite apareceu um positivo, mas já era tarde demais em meio a tantos veículos que passavam pelo local enquanto o ônibus pegava fogo passou um caminhão pipa que apagou o fogo, mas o ônibus já estava todo destruído como os passageiros não tiveram ferimentos a Gontijo providenciou o carro 15870 para que eles pudessem seguir viagem em 2012, o 11375 já era visto como um modelo meio que ultrapassado e a Gontijo achou que não valeria a pena investir na recuperação do carro os restos dele foram levados para a matriz da Gontijo em Belo Horizonte algumas partes que não pegaram fogo foram reaproveitadas como peças de reposição para outros carros do mesmo modelo então acabava ali naquela noite a história do carro 11375 que depois daquele dia nunca mais rodaria de novo bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro do luxo ao lixo hoje contando a história aí da última viagem do carro 11375 da Gontijo se você gosta desse quadro, se você gosta de histórias como essa deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e se possível compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também poderem conhecer a história aí desse carro eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo fui! Tchau!